Salve, salve, galera! Pim, vem monstro, vídeo novo se iniciando. Antes de começar esse vídeo, eu quero agradecer a vocês pelos comentários no último vídeo. Cara, vocês são top demais, vocês não fazem ideia. E nesse vídeo, né, eu vou estar tentando ligar pro Baiano aí, não sei se ele vai atender. Muitos de vocês me perguntam, né, estão perguntando sempre, as pessoas que acompanham o Baiano, que gostam do trabalho dele, né, admira bastante, né, as motivações que ele passa aí nos vídeos e não sabe o roteiro dele. Eu vou ligar pra ele, até um dia eu sei, ele foi pra Bahia, né, que é a cidade natal dele, o estado, né, o estado natal dele, o estado da Bahia. E não sei quando ele vai voltar, né, aqui pra Goiânia, então provavelmente não sei ideia de quando a gente vai estar gravando junto novamente. E eu vou ligar pra ele, não sei se ele vai atender. Vou ligar pra ele aqui, galera, e vamos ver, né, o que ele fala pra nós aí, qual que é a ideia, quando ele tá pensando em vir pra cá. Vamos lá, vamos trocar a ideia, né. Ele não tá atendendo. Fala aí, Baiano, beleza? Beleza, pessoal, vamos tentar. Ah, então bem, graças a Deus, é aquele movimento. É, tem que estar, né, cachorro? Não tem que ser. Não, eu tinha até me arrumado aqui, velho, eu vou pra academia agora puxar um trem de peitoral, né, já que é meu ponto fraco, eu tenho que martelar, né. Ô, 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 ô Silvano, posso te dar a ideia, Pivertão? Vai, fala. Pivertão, não adianta a gente estar se comovendo com as parodas que a galera bota lá, mano, que é tipo que eles se expandem, quer dizer, eles peticam, achando que tá na razão, mas a verdade é que ninguém sabe, mano, o quanto é difícil o cara manter o peito, mano, tá ligado? É difícil, Pivertão. Então, assim, devagarzinho, devagarzinho, você vai chegar lá, Pivertão, não precisa a galera estar te falando, ah, que o Silvano é isso, é aquilo, mano, as pessoas têm que ter consciência também, por isso, isso anima as pessoas, tá ligado, Silvano? Sim, não. Quando eu vi o teu vídeo, mano, você falando as paradas, eu falei, pô, eu falei, que viagem, mano, cara, mas é bom que você autoestima, mano, você não se deixa levar, tá ligado? Não, valeu demais, mano, é nóis, é aquilo que eu te falei, né, mano, por mais que a gente receba alguns comentários negativos, mas a gente sabe da nossa luta, né, velho, da nossa carreira, aquilo que a gente quer. Ah, às vezes o cara que vai te criticar, ele não tem um texto do que tu tem, mano, mas ele abre a boca pra criticar. Show demais, mano. Ô, Baiano, deixa eu te falar, é, igual eu tinha te falado, né, nós tava trocando ideia, você falou que tava aí pra Bahia, você ia voltar quando, pra cá? Pra Goiânia? Pô, Pimenta, eu acho que daqui a uma semana eu tô voltando. Pois é, mano, é porque, tipo assim, eu tava até querendo falar aqui pra galera do canal, é porque você tá aí pra Bahia, né, a gente não grava mais, eu falo assim, não, porque o Baiano, ele foi pra Bahia, que é o estado natal dele, né, na Bahia, e provavelmente pode ser que você volte na época da competição, né, que vai ser em março do ano que vem, 2022 agora, né? Pois é, não, show demais, aí vai ter uma galera boa que vai competir aqui, sabe? Então vai ser show, vai ser sucesso. Ô, Pimenta, mas eu posso falar a lista, Pimenta? Uai, não, pode falar, uai. Eu vou subir meu chefe de Miss Physique, puxando 100% porna, mano. Perna, tá focando em perna agora? É, mas é, é porque eu quero passar logo pra ser um pro, mano, então eu tenho que ganhar logo perna, mano. Pra minhas bermudas ficarem ajustadas com minhas poses, você tá entendendo? Não, mas tem que ser, né? Perna tem que acompanhar, na maioria das categorias. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô três meses só focado em perna, Pimenta, só perna. Tô te falando? Ô, Zé, ô, e falar, velho, falando em perna, velho, nós tínhamos marcado há muito tempo pra nós fazer um treino de perna, e nós nunca treinamos juntos, hein, velho, no academia, um treino bolado de perna, daquele modelo. Mano, modelo de assunto aqui, tu tá onde, tu tá indo, né? Tô, tô aqui em casa, né? Ainda não saí, não, agora tava falando pra você, né? Eu vou fazer um treino agora, aí eu não saí ainda, não. Eu decidi, não, vou ligar pro Bayern pra ver o que que ele tá fazendo. Você tá com muito, você tá com muito com pressa? Ah, mais ou menos, mas como assim? Tipo assim, velho, você tava bolando um treino, deixa eu trocar uma ideia com tu aqui de uma coisa que eu tava pensando, assim, deixa eu, deixa eu só, só botar aqui. Se liga, você já tem um canal chefe do sonho, né? Aham, sim. Tá ouvindo, você tem um canal do chefe, eu vou ter, nesse ano, provavelmente, duas a três competição, beleza? Uhum. Só que já tem um ano, Pivert, que ia estar nesses 20 mil inscritos, então, tem que rolar conteúdo pra pagar lá mais, tá ligado, chefe? Porque, ó, eu vou precisar das visualizações do seu, pra mim, pelo menos, ter uns 5 mil inscritos no meu canal. Pois é, não entendi. Pois é, eu vejo assim, sabe? Por exemplo, a gente ainda não trombou, igual a gente conversou naquele dia, pra poder nós gravar uns vídeos junto também pro seu canal, né? Igual, eu vejo que de vez em quando você posta um take, né? Lá da Bahia, onde você está aí no momento, lá no seu canal. Só que não é tão simples assim, né? Você manter uma frequência de postar vídeo direto, né? Eu vejo que bastante pessoas já estão te seguindo. Simbano, ó, eu vou fazer uma proposta pra você aqui. Nem pra mim, nem pra você, nem pra ninguém. Tá na hora de a gente arrumar uma equipe da gente, Pivert. Pra toda semana estar gerando conteúdo. Porque eu vou ficar em Goiânia, o tempo que eu estiver lá, vou estar treinando todos os dias. Nossa, aí seria punk mesmo. Seria top pra poder nós bolar conteúdo todo dia, né? Vídeo. Mas o que eu tô querendo fazer com você? Tô querendo badalar o chefe do som, badalar meu canal. E com o tempo a gente criar um canal, pra gente ganhar dinheiro, pra poder investir numa casa, pra gente fazer algum conteúdo massa, Pivert. É, assim, igual nós estávamos conversando de fazer algo do tipo, uma casa, sei lá, pra gente só gravar vídeo, pessoa que treina, pessoa que tá pensando em competir. Só que assim, você tá ligado que esse treino tem que ser, tipo, conversado, vendo aos ponta-a-ponto. Porque não é tão simples, né, velho? Porque você sabe, né, velho? Não é tão fácil assim, exige dinheiro. A gente não vai quebrar a cabeça, mano. A gente não vai quebrar. Sabe por que eu tô te falando isso? Porque a gente vai ter uma renda de outro canal, pra poder manter, pra levantar outra guia, porra. Como eu tô te falando. Eu já pensei até nos custos e gastos que a gente vai ter. Porque os atletas que a gente vai tentar colocar, é os caras que andam junto com a gente. Tipo, o Lucas, o Raveno. Nossa, isso seria top mesmo. Você tá entendendo? Pessoas mais próximas a nós aqui, né? É, os caras que a gente vai chegar assim, vai falar, é, Pivete. A gente tá começando. Não vai ter aquela esboja de coisa ainda. Mas temos que gerar conteúdo. Temos que ter alimentação. O que tem de alimentação, a gente tem que gerar conteúdo. Mostrar dieta, alimentação. E gerar o conteúdo. Que é ganhar... Chegar no objetivo que é mostrar um chefe bonito. Tá ligado, Pivete? Não, entendi. Aquela parada que o cara ficar em casa só filmando o carro. Essas paradas não. A gente tem que ficar ligado e fazer um trem rarinho, chefe. Tipo, o cara olhar. Porra, eu não sei como começar a treinar. O cara chega no canal lá. O cara fala, porra, velho. O vídeo desse cara me motivou. Eu vou começar a treinar. Você tá entendendo, chefe? Não, sei sim. Por quê? Eu vou te falar assim, Pivete. Tá rolando muito conteúdo de calistênia. Mas só que a maioria dos moleques calistênicos e chefe são iguais, mano. O moleque lá parece o Marcos, cara. Eu falei, uai. É irmão do Marcos ou não? Aí eu olhei assim direto e falei, ah, não, não, não. Eu falei, o Luciano tá com uma gargantagem. O irmão do Marcos, pois é, o grande Anderson. Ô, Baiano, só que assim, chegou uns tempos atrás aí que eu tava, sabe, me dedicando, sabe, bastante no canal, né? Não é à toa que eu sempre falo pros inscritos, sabe? As pessoas que gostam do meu conteúdo, da minha pessoa aí no canal. Sempre deixar o like. Que isso fortalece demais o vídeo e nos ajuda, sabe? Nos motiva. Por quê? Essa semana passada eu tava tentando me dedicar pra trazer vídeo praticamente todo dia no canal, sabe? Pra ver se dava uma movimentada legal, se a galera gostava, se ela tava acompanhando os vídeos. Só que assim, gera muito trabalho. Tipo, uma pessoa só, por exemplo, eu. Pra poder tá desenrolando, buscando ideia de vídeo, tá gravando, trazendo pessoas novas pro canal, postando aqui, esperando que nem sempre dá mais ou menos a expectativa que a gente espera, sabe? Então não é fácil. Ô, Baiano. Oi. É, já aproveitando aqui, né? É, já aproveitando aqui, né? Que eu tava fazendo um take aqui pra galera. Manda um salve pra galera aqui do canal Shape dos Sonhos. É, fala, fala aí, profinha. E temos um moleque aqui da ilha também, que se padeu. Tô tomando um salve pra galera, pra rapaziada aí, geral, tá ligado? Que o Baiano tá em dia de off. Tipo, tô em estudo pra poder um preparamento melhor, ter uma saúde melhor. Então a gente tem que ter momentos bons e momentos ruins, mas tá tudo sob o controle. Deu uma sumida um pouco aí, mas a galerinha, a tropinha tá ligada que os trabalhos não podem parar, né? Ou nas camas, ou por causa das camas, tem que manter o mesmo beat, né, mano? Porque senão a gente não cresce, mano. E só lembrando vocês aí, tropinha, que agora o Baiano vai subir com o Shape diferenciado e o Baiano precisa da força que vocês pra movimentar o canal Shape dos Sonhos pra gente poder ter um trenzinho aí logo na frente, pra melhorar pra todo mundo. E mandando um forte abraço aí pro meu chegado, o Maico, pra Shape, pra os moleques da calistenia, o Marcos, o Lucas, o Raveno. E tô com saudade da galera, mano. Só fora, desgrava. Sou demais. É isso aí, Baiano. Ô, deixa eu te falar. Eu vou tá partindo aqui agora, porque eu vou na academia. Aí eu já tenho um compromisso um pouco à tarde, porque senão eu não vou acabar me enrolando. Mas é isso aí, entendeu? Mas pra informar a galera aqui do canal Shape dos Sonhos, né, que em breve você tá de volta, né, aqui pra Goiânia e aí vai bolar altos conteúdos. Ô, 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 chefe, eu só vou te pedir um trenzinho, Pivete. Depois eu leio a compensa aí. Quando você lançar um vídeo, Pivete, se não for te incomodar, você não tem como botar o meu Instagram e o link do meu canal, Pivete, pra me dar uma ajudazinha? Não, coloca aí. Inclusive, nesse vídeo aqui, nesse vídeo aqui vai tá, né, o link do seu Instagram, o link do seu canal, igual eu sempre falo pras pessoas. Pessoas que gostam do trabalho do Baiano, segue o Baiano aí no canal Shape dos Sonhos, cara, ele tem um canal lá no YouTube, segue lá, ele tem o Instagram direto, tá postando stories, segue lá, entendeu? É só seguir. Ô, shape, mas pra não tomar muito seu tempo, Pivete, quando eu voltar pra Goiânia, na moral, Pivete, gola em mim, porque se você não gola em mim, eu me desmotivo, Pivete, aí eu tenho que gerar o meu corpo, eu tenho que botar um shape bom pra poder gerar conteúdo. Porque se você some de mim lá, Pivete, aí fica foda, tá ligado, Pivete? Não, mas a gente vai organizar algo trem legal, mano, vai dar bom, entendeu? Não, mas eu tô ligado, ó, eu só quero, eu só vou te falar uma coisa, Pivete. O nosso trabalho, nem mulher, nem nada pode impedir, Pivete, porque a gente tem que ter a responsabilidade de toda semana estar lançando um vídeo, Pivete. A gente tá perdendo tempo. Pois é, não, mas eu tô nessa luta aí, sabe? Inclusive, ultimamente, ultimamente não, né? Desde bastante tempos atrás, dias atrás, né? Quem me ajuda nas gravações aqui do canal é a Daniele, né? Minha noiva, eu sempre converso com ela pra me ajudar. Inclusive, é ela que vai estar ajudando, nós futuramente aí gravando, sabe? Deixa eu te fazer uma pergunta que eu não tenho muita mãe. Quando você recebe do YouTube, ele só paga uma vez? Ou como é o processo? Tem que atingir uma meta de visualização pra vender novamente? Faz muito tempo que eu não mexo lá, mas assim, as regras, até onde eu sei, você tem que bater mil inscritos no seu canal e tem que ter horas assistidas. As pessoas vendo seus vídeos lá, no total, tem que bater 4 mil horas assistidas no seu canal. Aí você entra, né, pelas normas que eles exigem lá, aí você mexe mais algumas configurações até você monetizar o seu canal. Aí pronto, você conseguiu monetizar. Aí você vai postar os vídeos, aí sim, as propagandas que aparecem neles lá, você vai estar ganhando por elas. Aí normalmente, dependendo do canal, aí varia bastante, sabe? Sei lá, mil visualizações, tantos, mas varia de canal pra canal, sabe? O tipo de conteúdo... Não, mas é a pegada é essa. Pra não tomar muito tempo seu, filho, que Deus te abençoe e tamo junto, mano. Não, sempre, mano. Bate o fio aí pra mim. Não, beleza, grande. É nóis, então. Aí qualquer coisa, é só mandar mensagem aí, entendeu? É nóis, tamo junto. Beleza. Ô, chefe. Oi. Rapaz, eu deixei o Maico aí, velho. Maico tá um pouco grande, mano. Você não quer gerar um conteúdo com o Maico, mano? Não, eu mandei mensagem, eu mandei altas mensagens pra ele, mas ultimamente dizendo que ele tava sem tempo, sem tempo, aí faz tempo que eu não mando mensagem mais pra ele, sabe? Só que tem que ver. É, tem que ver como é que ele tá. Mas, no entanto, é isso mesmo. Ah, então tá bom, filho. Fica com Deus aí. Bom, e depois, mais tarde, você quando chegar cá, você me liga pra me dar mais vontade, pra me gravar um vídeo e mandar aí. Não, beleza, grande. Show demais. Qualquer coisa, nós estávamos conversando lá. Qualquer coisa você me manda aí no WhatsApp. Ô, ô, chefe, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O meu shots do YouTube, tá ligado? Eu postei um vídeo, Fivete, deu 22 mil visualizações em um dia. Rapaz... Não, mas aquilo avaria, sabe? Dependendo do vídeo, alcança bastante. Eu postei em uma tarde, e no outro dia, quando eu fui ver, eu me assustei, Fivete. Falei, uai, 22 mil? É, é brabo. Ah, mas tamo junto, filho. Não, beleza, então. Tamo junto. Falou, até mais. Fique com Deus. Você também, Fivete. Pois é, galera. Esse aí foi o vídeo, cara. Meu braço tá morrendo de ficar segurando esse celular aqui. Você não tá entendendo, velho. Mas, no entanto, é isso, galera. Ele tá lá pra Bahia. Provavelmente, ele vai voltar, né? Aqui pra Goiânia, porque em março do ano que vem vai ter uma competição aí. Ele tá na preparação. Mas, no entanto, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, não esqueça de deixar o like, deixar o comentário. E é nóis. Até a próxima. E aí